Ah, tá explicado. Tá explicado que eu não tô no carro, sem a cor, assim, eu tô comando o cu, maldade, eu vou tentar de meter 100, mano, vou voltar lá e vou tentar pegar esse cara, velho, e você vai ver se eu não vou catar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é isso?